Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Engenheiro Pedro Verdeiro e Professor e Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, fundamentalmente, o Partido Socialista, com a apresentação deste requerimento, o que pretendia era precisamente fazer um ponto de situação em relação à forma como o financiamento da tarifa social em Portugal da eletricidade se tem vindo a desenvolver, poder fazer um balanço mais amplo daquilo que foi o histórico em relação ao número de utilizadores e aquilo que aconteceu nos últimos anos de passarmos, sensivelmente, 120 mil utilizadores para mais de 700 mil utilizadores na tarifa social. Sabemos bem que o modelo de financiamento em relação a esta matéria, numa fase inicial, estava exclusivamente alocado àquilo que era parte do sistema elétrico nacional, afeto aos produtores de eletricidade. Numa fase final, no último ano, houve uma mudança estratégica e política, em termos de autonomia política, que era, de facto, também introduzir os comercializadores no financiamento à tarifa social. Sabemos bem que a Comissão Europeia tem estado atenta a este tipo de questões, nomeadamente de Espanha, e sejam algumas recomendações onde, de facto, obrigou a que se pudesse imputar aos comercializadores também o financiamento da tarifa social de eletricidade. O que sabemos perfeitamente é que, neste valor que ronda sensivelmente os 150 milhões de euros, claramente há dois terços que estão nos comercializadores e, por esta via, são dois terços também do valor total da tarifa social que são repercutidos nos consumidores finais. Aqueles que, em determinada altura das nossas vidas, eu, no caso da água, começamos a lidar com bens que são regulados, percebemos bem a forma como estas questões têm que evoluir, até por uma questão que falamos em poupança energética, em transição climática e transição energética e, de facto, estes passos devem começar a ser dados do ponto de vista de haver uma contabilização e uma racionalização daquilo que é o consumo destes bens. Bens tão importantes como a água, mas, neste caso específico, a eletricidade tem tido um caminho onde aquilo que a regulamentação europeia também tem feito chegar a cada um dos 27 países. E, fundamentalmente, numa altura em que estamos a começar um ciclo legislativo, é importante para o Partido Socialista perceber se o modelo que está implementado é um modelo que, do ponto de vista do regulador, satisfaz perfeitamente aquilo que são o enquadramento europeu, mas também, do ponto de vista da aplicação de políticas públicas, ajustar aquilo que é o pensamento estratégico à volta de cada um dos partidos e ideologias políticas àquilo que são as necessidades de continuarmos a ter um sistema elétrico nacional o mais resiliente possível e, acima de tudo, peço desculpa, Sr. Presidente, mas só terminar com esta questão. E, acima de tudo, perceber-se sempre um sistema energético que está preparado ou está a fazer o caminho para garantirmos esta redundância e, nos últimos dias, temos sido confrontados. A Europa foi criada para a era do ferro e a era do aço, o início da Comissão Europeia. E, de facto, o que se quer é que exista uma transição energética que garante aos 27 países da União Europeia uma independência energética de outros países. E, fundamentalmente, enquadrando todas estas questões, gostaríamos que a Herce pronunciasse sobre este assunto e, com certeza, teremos algumas questões depois na intervenção do Partido Socialista. Obrigado ao professor Pedro Verdeiro.